Eu vou contar, você sabe Antônica, acho que você as vezes você dá fama pra pessoa, dá dinheiro, mas não adianta que a pessoa não aprende educação, isso aí vem de berço. Eu tava vendo aquele Teleton no último final de semana, aí estava lá a Sônia Abraão. Sônia Abraão, sempre muito educada, muito gentil, foi lá, todos os anos ela participa do Teleton, tava ótima a Sônia Abraão. Só que junto com a Sônia Abraão, a gente tava participando também uma tal de Cariúcha, você conhece Cariúcha? Não. É, muita gente não conhece, mas muita gente conhece. Essa Cariúcha apareceu pra Grande Vídeo que brigava com a Jojo Todinho, olha a situação, a pessoa aparece porque briga com a Jojo Todinho. Aí ela participou da Fazenda, hoje em dia a Cariúcha é a grande estrela do SBT. É mesmo? É, a presidência daquele programa foi focalizando com o Léo Dias, com mais um monte de gente lá, e a tal da Cariúcha, o Silvio Santos que adorava essa Cariúcha, as filhas gostam dela também, então ela virou estrela no SBT. Você entra, tem uma foto já da Cariúcha lá na entrada. É mesmo? É, uma coisa. Nunca ouvi falar dessa mulher. Nem tá perdendo nada, porque acontece, Cariúcha, tem gente que tem aquela coisa, é porque eu sou sincera, eu falo o que eu penso, e aí acaba sendo grosseira. No Teleton, enquanto a Sônia Abrão tava lá falando da importância do Silvio Santos, da importância daquele evento tal, Cariúcha agarrando todo mundo, falando com todo mundo, e falando alto no microfone, uma falta de educação, Antônio Castro. Desrespeitando a colega, né? Desrespeitando totalmente a Sônia Abrão, então ficou feio pra essa Cariúcha. Aí ontem, no Fofa Carizando, ah, eu queria pedir desculpa, que eu me empolguei, eu nem percebi. Percebeu sim, minha filha, não vai dizer que não percebeu, que percebeu sim que a Sônia tava fazendo um discurso lindo, sério, e ela lá de oba-oba, de palhaçada. Ela tem aí essa importância toda pra você tá falando? Menino não é que tem, você sabe que não é uma coisa, todo mundo falando de Cariúcha. É impressionante, viu? Vou te contar. É aquilo, educação você não dá pra ninguém, né? É de berço, tem que aprender.